Pinheirinha, Minas Gerais, vim brutalizar com nós a gente aqui, valeu! Ô pessoal, vamos chegando pra cá É, agora mesmo eu fui buscar o microfone ali, vim as meninas das Queen também pedalando É, é bom até esperar um pouquinho pra elas não perderam a largada É, agradeço primeiramente aqui a todos que dedicaram o seu dia, o seu tempo E confiaram aqui no nosso evento Do primeiro passeio ciclístico ecológico da comunidade Arressaca, galera Agradeço também a Prefeitura Mãe Esporte Caradaí Pelo apoio representado aqui pelo Vasiquinho É, o Joneio, né Joneio? A Marizinha, a Clarice do setor de patrimônio histórico, cultural, turismo e lazer A Polícia Militar, que faz um grande trabalho em Caradaí É, galera, a chuva não quer abandonar nós não, é todo mundo Um pacato que nem mula na ponte Ô, será que a senhora sai ou sai? Se liga nos óditos Tá bruto ainda Tá bruto ainda É, pessoal A chuvinha hoje veio aí pra brinantar o evento Deixar os treinos mais difíceis Mas a gente não vai fingir não, a gente vai pedalar do mesmo jeito Hoje vai ser estilo XCM aqui hoje Hoje vai ser estilo XCM, ó XCM, XCO Bravo Bora lá, galera O que é isso? É só soltar o freio, ó Vamos voar Eu tô ruim de freio, cara Não vou abuso, não É, turma, turma, a chuva não quer deixar nós Cadê o cowboy? Pro ano, cowboy Pô, você já tá chegando o tempo? Já acabou, é? Vai tá doido? Cadê o cowboy, gente? Cadê o cowboy, gente? Pô, mas tá subindo, hein? Amei Ô, eu tô preocupado com o meu carro depois, ó Tem um portal aí? Passar um Passar um E aí, galera A turma Achei que até eu ia fingir hoje Tem que gostar muito Que puta que pariu Algum tipo de problema de cabeça Que nos afeta E a gente não sabe É Pegar dentro do palo de renda Olha o palo de renda Palo de renda, tu viu? Ai, pai, para Vamos, vamos, vamos Aí o mesmo se pegar Bora, cowboy Galera, devido ao mal tempo aí A gente vai fazer E eu vou fazer, no caso, né? O percurso de 16 A chuva não tá cessando, né? Eu acho que vai ser mais Mais inteligente da minha parte Devido ao preço que anda As peças de bicicleta Comunidade ressaca, pessoal Aqui em Minas Gerais É um distrito Da cidade de Carandai Apesar do nome lembrar um pouco A ressaquinha Mas não pertence a ressaquinha Pertence a Carandai Versão brasileira É, né, Richard? Cuidado com o boi bravo Que piaca Aqui em Minas Gerais Aqui em Minas Gerais Vou entrar, então Pegue o martilho aqui E aí Aqui em Minas Gerais o pessoal agora que eu lembrei que eu não liguei meu gps não tiveram estrava no conta a câmera de vocês aqui que eu só ligar o gps esqueci de ligar o gps eu esqueci de ligar o gps se não tiveram estrava no conta e aí e aí e aí o bode do tranquilo em e aí 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 o obrigado Olha o Dodinho aí, tá filmando, Dodinho? Tô filmando. Mas falou que não ia vir mais velho, né? Qual que é o drama? O que que tá acontecendo aí, gente? É, galera, coisa que só ciclista sabe aí. Olha aí, que nem o que o povo tá encarando aí. Olha a natinha de barro. Ô, eu duvido que alguém passe... Eu quero saber o que que vai zerar isso aqui. Tem essa alternativa aí, gente. Ó, tem um lá rompendo, mata no peito lá. É, tem um bicho que tá pegando aqui. Eu tô achando que eu vou quebrar a cara, eu vou por aqui. Boa, eu vou por aí mesmo. É, eu vou ter um bicho que tá pegando aqui. Olha lá. É, mais forte aqui, vai pra lá. Ali é só pros brutos. Ó, o Dodinho esperando os dois reais pra ele passar pedalando, rompendo. Não, tô esperando pra ninguém ver eu cair. Ô, Dodinho, aí não, Dodinho. Aí não vale não, Dodinho. É, parceiro. Parceiro. Solve, Dodinho. Solve, Dodinho, né, cara? Tem que nem asfalto isso aqui, rapaz. Olha, ó, que lisinho. Você tá tranquilo aí? Tá. Tá, tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que essa liga não tem jeito não. Parou, já era. Eu sou teimoso. Vamos lá. 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 É o ruim que vocês tem chão para andar ainda, né? Vamos lá. aqui é turma achou não para estamos aqui no aldo um montão do morro aqui acabamos de morrer ali atrás passando primeiro ponto de apoio estamos seguindo e aí comenta aí a turma da sociedade animada fazer um pedal meio encrenca desse jeito sair debaixo da lá aqui estão os dois e eu tô no meio deles né fazer o que a gente vai ver 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 o que é chegando uma descida aqui galera tradão que se meu óculos em casa Eu também, ruim Eu também, ruim Agora pegamos a subida em barriada. 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 O pneu começou a agarrar. O pneu foi feita em barriada. A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um pouco curto A chuva deu uma quebrada no esquema Fez com que o pedal ficasse um pouco mais difícil Mas a gente veio e participou Não fingimos como diz o Bro aí E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Deixe seu like aí Curte, compartilha E valeu!